nós estamos agora aqui com o Chagas ele é do município de Carnaubais no final do mês de março ele foi envolvido numa polêmica fortíssima inclusive abriu um inquérito na região de Carnaubais, no Vale do Açú para investigar uma festa que ele realizou que teria depois que ele teria sido diagnosticado com Covid, agora o Chagas fez a contraprova e descobriu que não tem Covid Carnaubais, quais as consequências que você tem enfrentado em face desse diagnóstico Pocce que colocou nessa situação vejatória precisa ligar a câmera para falar boa tarde amigo, boa tarde a todos os ouvintes telespectadores do seu programa bem, não tem sido dias fáceis, né dias muito difíceis nos quais recebi julgamentos de pessoas das quais nem me conhecia nem conhecia minha índole e não conhecia a real o real história o real fato de tudo o que aconteceu apenas apontaram os dedos apontaram-se os dedos para mim e não tive direito de respostas tanto que diante de tudo que ocorreu eu busquei a melhor forma possível para entender alguns fatos ocorrer e o fato dessas pessoas que esteve contato comigo não só na confraternização que ocorreu mas assim também relacionado a trabalho pela minha família como sou empresário eu viajo muito viajo por todo o estado eu trabalho com licitação e tenho contato com muitas pessoas então eu tive contato com muita gente algo sem intenção intencional pelo fato de todo mundo ter que trabalhar e a gente ter que andar e fazer visitas vendas esse tipo de coisa sem saber que estava até com com aquilo no caso até então que estava com covid segundo informações que me passaram que eu estava sendo que não mas tive fortes fortes gripes certo tive febre tive dor de cabeça tive alguns sintomas sintomas esses que hoje posso dizer que era gripe virose algo desse tipo não era relacionado ao covid certo submeti alguns exames no caso o SUAB que é aquele exame que a gente faz no nariz e na saliva o primeiro exame não foi um exame o primeiro exame não foi um exame de sangue foi um SUAB no qual foi feito foi realizado a coleta depois que eu entrei em contato com os órgãos quando eu entrei em contato com os órgãos eu já estava assintomático da gripe você diz entrou em contato com os órgãos um momento você está falando da SESAP do governo do estado no caso o órgão competente municipal de Carnaubais não é isso? certo o órgão competente de Carnaubais então eu entrei em contato com o órgão competente no caso da Secretaria Municipal de Carnaubais e eles foram lá e fizeram o repolimento dos exames certo? então após isso eu já eu aguardei uma semana para poder receber esses exames e durante esse período eu já estava assintomático eu já não tinha mais doença alguma já não sentia mais nada e de antemão não tinha assinado nenhum termo não tinha assinado até então nada que eu não pudesse sair de casa tá entendendo? vim assinar esse termo depois do corrido no caso dia 30 é tanto que eu tenho documento mostrando isso que eu assinei o termo depois do corrido que você se refere àquele evento que você fez na sua casa? isso eu falo do evento em si e da proporção que tomou os vídeos os fatos as coisas que eu estava positivo para a corrida entendeu? então diante de todas as situações e várias situações ocorridas pedi contra a prova do teste de antemão eu não recebi ainda essa contra a prova o que eu recebi foi um e-mail da vigilância sanitária e do CESAP dizendo que estava indisponível a questão de alguns materiais para fazer esses exames essa contra a prova e pelo fato de eu estar assintomático já sem sintomas e ter cumprido o isolamento no caso dos 14 dias eu já estava liberado para poder sair ou seja não tive resposta mas tipo assim por mais que as pessoas tenham me julgado de forma errada eu sou um cara esclarecido eu sou um cara responsável e diante de toda a situação de não ter contaminado ninguém eu achei estranho achei estranho o que está acontecendo assim não as pessoas que você teve contato não apresentaram sintomas não apareceram doentes não é isso? aí você passou a desconfiar? isso porque nem mesmo minha mãe que foi que cuidou de mim o tempo todo ela é no caso de risco ela é do quadro de risco pois ela é impertensa ela tem diabetes ela tem artrite artrose ela é no caso é do quadro de risco então se ela não sentiu nada se ela não sentiu nada eu disse não, está estranho então eu disse eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o exame IgG e IgM que esse exame ele mede os anticorpos do nosso corpo e mostra se realmente a gente teve covid ou não no caso se a gente esteve infectado ou se a gente está infectado certo? então quando eu cheguei em Natal que eu vim morar aqui quando eu cheguei em Natal eu procurei esses exames só que de imediato não encontrei porque estava disponível em todas as clínicas particulares de Natal porque estava faltando o material para a coleta e semana passada eu recebi uma ligação de uma das clínicas que a gente tinha deixado tipo agendado e o nome lá para casa quando chegasse e ligar e na sexta-feira eu fui fazer esses exames e ontem no caso na segunda-feira eu recebi esses exames e lá disse que realmente eu nunca atestei para o covid-19 ok e aí dentro desse resultado negativo Chagas o que você pretende adotar com providências a partir de agora? amigo eu já sou meus advogados certo eu espero saber quem foi o culpado eu espero que a justiça seja feita assim como tentaram me condenar eu não vou condenar ninguém só Deus pode julgar e dizer quem foi que errou quem foi que fez isso aquilo certo assim como me condenaram eu não vou condenar ninguém os responsáveis responsáveis da justiça que vai dizer quem são certo não sei de onde foi o erro mas eu preciso saber minha família precisa saber porque só a gente sabe o que a gente passou só eu sei certo eu fui ameaçado de morte eu fui perdi contratos perdi várias várias coisas que na minha empresa negócios certo eu estou precisando de tratamento psicológico psiquiátrico porque só eu sei a pressão psicológica que eu passei graças a Deus ele me abençoou e eu não precisei fazer nada demais porque se fosse uma pessoa de mente fraca diante da pressão e a repercussão que tornou o nascimento tá com depressão minha família tinha que pagar foi o meu erro né eu estou mostrando agora que eu não estou infectado e que não quis disseminar nada pra ninguém nem muito menos repassar o vírus pra outras pessoas certo então da mesma forma que me apontaram e disseram que eu era errado então agora eu vou procurar quem de fato errou né quem de fato errou porque o erro não foi meu porque esse caso esse exame não tivesse dito que tinha sido positivo se a secretaria do estado não tivesse que queria ser positiva nada disso tinha acontecido na minha vida né então minha vida em um mês mudou totalmente totalmente e o que eu tenho a dizer é que os responsáveis que paguem pelo ocorrido né Chagas muito obrigado pelas informações desejo aqui boa sorte na recuperação sua psicológica da sua família claro que foi toda atingida também do seu negócio da sua empresa porque é isso que gera isso que gera a sua renda o seu meio de vida que cabe a gente esclarecer os fatos para que não ocorra novamente de modo de reparar de certa forma não sei se na mesma proporção não sei se isso vai alcançar mas essas suas palavras que sirva é para que as pessoas entendam que você não fez nada de intenção e sim foi surpreendido com um diagnóstico errado e que agora está sendo corrigido é isso? segue o caminho isso mesmo e minha palavra final a todos aqueles que me julgaram que eu não vou guardar mágoas nem rancor certo? vou entregar a Deus que cada julgamento cada palavra maldosa que fizeram relacionada a minha pessoa só que fica um lição para que nós não possamos apontar o dedo para ninguém sabe? porque a gente tem tem teto de vidro né? então da minha forma que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um daqueles que falaram de mim certo? e que Deus abençoe a todos e que em breve possamos passar né? que essa pandemia passe e que possamos voltar à vida normal e obrigado pela atenção obrigado pelas informações até mais